Música Italiano na área E hoje nesse vídeo Engraçado Esse é um vídeo engraçado Você vai dar muita risada nesse vídeo Pode ter certeza Porque nesse vídeo Nós vamos ler as piadas Mais engraçadas da internet E sem mais delongas Vamos para as piadas Era uma vez um pintinho Que se chamava Relan Todas as vezes que chovia Relan piava Qual é a fórmula da água? A fórmula da água é H. Deus. Ó Um caipira Chega a casa de um amigo Que está vendo TV e pergunta E aí? Firme? E o outro responde Não, futebol Por que a aranha é o animal Mais carente do mundo? Porque ela é o Arachnidio Entendeu? E qual que é o mercado Que voa? Você não sabe? É o super Mercado! Por que que o pinheiro Nunca se perde? É porque ele tem uma pinha O que que o pintinho falou para a mãe dele? Pio Como transformar o giz Sabe o giz da lousa? Em uma cobra Basta você colocar ele na água Que o giz boia Giz boia A professora faz uma pergunta Para a classe Quem se acha burro Aqui nessa sala Fique em pé De repente aquele silêncio E do nada Dudu se levanta Então a professora Pasma pergunta para o Dudu Você se acha burro Dudu? E Dudu responde Não professora Mas eu fiquei com dó De ver só a senhora De pé sozinha Alô Eu gostaria de falar com o Caio Por favor É o próprio Oi próprio Tudo bem? Será que você pode chamar o Caio? Como fazer um nó Em duas mãos Você pega as duas E a má No ônibus O homem pergunta ao cobrador Quanto custa o ônibus? Quatro reais senhor Então Manda todo mundo descer Que eu compro O que que aconteceu Com o pintinho Que não tinha Fiofó Fiofó Você sabe o que que é Ele foi peidar Explodiu Você conhece a piada do pônei? Pô Nem eu Por que que a velhinha Não usa relógio? Porque ela é uma Senhora Sem Ora Qual é o contrário De volátil? Vem cá Sobrinho Qual é o site Do cavalo? www.cavalo.com.com.com.com.com.com.com.com O que o pato falou para a pata? Vem qua! Por que a formiga tem quatro patas e não cinco? Porque ela não chama Five Miga, se chama Four Miga. Por que a Coca-Cola e a Fanta se dão tão bem? Porque se a Fanta quebra, a Coca-Cola cola. O que aconteceu com o Lápis quando souberam que o dono da Faber-Castell morreu? Eles ficaram todos desapontados. Qual é o rei dos queijos? É o requeijão. Nossa, essa eu não entendi não. Antes da chuva eu lutava capoeira. Agora, depois da chuva, eu luto com barro. O que a galinha foi fazer na igreja? Assistir a missa do galo. Nossa, essa é velha, hein? O que a Xuxa foi fazer no bar? Foi beber casacha. Casacha. O que tem debaixo do tapete do hospício? Um doido varrido. Bom, galera, é muito engraçado. Fala a verdade. Você deu risadinha. Você deu risadinha. Então, se você gostou desse vídeo, se você não deixou o like, deixa o like aqui. E eu quero que vocês escrevam nos comentários desse vídeo uma piada bem legal. Porque no próximo vídeo eu vou ler a sua piada aqui e eu vou falar o seu nome, tá? Beleza? E se você não conhece o canal, já se inscreve aí pra não perder novos vídeos. Um beijo. É nóis. Me segue lá no TikTok. Tchau!